A Queima das Fitas é uma tradição académica em Portugal que celebra o fim do ano letivo do estudante universitário. Originou-se em Coimbra, no século XIX, quando um grupo de estudantes decidiu realizar uma festa para comemorar o término do ano letivo. Mais tarde, espalhou-se para outras cidades universitárias, como Porto, Lisboa e Braga. Durante a festa, os estudantes participam de várias atividades, como cortejos académicos, serenatas, concertos e bailes. O ponto alto é o cortejo académico, onde os estudantes desfilam com as suas capas negras e fitas coloridas, representando os seus cursos. No final da festa, as fitas são queimadas simbolicamente. É um momento que fortalece o espírito académico e promove a união entre os estudantes. Junta-te à celebração épica da queima das fitas na Universidade Lusófona. Dia 27 de maio estaremos todos juntos para fechar esta etapa da melhor forma. Vem fazer parte desta tradição única e deixa desenvolver pela magia da queima das fitas.